Você tá vendendo alguma coisa? É pano? Tô vendendo pano. Como é que você começou a vender aqui? A situação de desempregado é vender pra comer, né? Sobreviver, né? É? Eu tava com uma praquinha aí pedindo esmola aí, que as pessoas não tava difícil. Aí eu juntei um dinheirinho no parol e vim tá na mercadoria, né, amigão? Então vou comprar esse aqui, ó. O xadrez ou o branco? Um de cada um. Tá 8,50. Qual que é o seu nome mesmo? Jorge. Jorge, Jorge. Então vai 100 pelo branco. Oi? Pra trocar 100. Eu tô 100. Não é pra trocar. Tô pagando 100 pelo branco. Ô, amigão. E 100 pelo xadrez. Mas, meu amigo, que é isso? É muito... Pode ser? Não, que é isso. Eu acho que é muita coisa pra você, né? Mas eu acho que você merece, cara, pela sua história. Obrigado, amigão. Pode ser? Pode ser, ué. Amigão, obrigado, amigão. Obrigado. É pouca gente se encontrar, pessoal, fazer isso pra gente. Ajuda? Ou muito demais. Já ganhei o dia. Obrigado. 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 Amém.